Uma cidade é feita pelo dia a dia das pessoas que ali moram, trabalham ou simplesmente passam. Pessoas anônimas que circulam pelas praças e ruas, vindas de diferentes lugares e indo para lugares diferentes. Foi com essa ideia de registrar as pessoas anônimas que fazem uma cidade viver que o professor de fotografia Radilson Carlos Gomes concebeu a exposição Floripa em 3x4. Utilizando antigas câmeras Lambi-Lambi, que permitiam que as fotos fossem reveladas ali mesmo quase instantaneamente, Radilson se posicionou em praças, ruas e avenidas de Florianópolis. Conversou com as pessoas que passavam e registrou os retratos. Eu montava meu circo, porque é um grande cenário que a gente monta com a Lambi-Lambi, ela é um laboratório. Então, toda vez que eu montava, já aparecia alguém curioso perguntando sobre a máquina, que já tinha sido, o pai tinha sido fotografado, ou ele quando criança. Então, as pessoas se aproximavam pela máquina mesmo. E logo a gente trocava uma conversa e eu explicava do projeto e todos se voluntariaram em ser retratados, porque se identificam com o projeto, com a ideia de dar voz, dar luz aos anônimos. Foram cerca de 12 meses de trabalho, iniciados em 2018, sempre nos finais de semana e feriados. Radilson fotografou não apenas as pessoas nascidas em Florianópolis, mas também pessoas que vieram de outras cidades catarinenses, de outros estados brasileiros e até de outros países. No total, mais de mil rostos anônimos foram retratados, revelando a diversidade de quem vive e constrói a identidade da capital catarinense. Os anônimos estão aí pelas cidades, fazendo a cidade acontecer. As cidades, elas são habitadas e ocupadas por esses anônimos e eles nunca aparecem. Por exemplo, no aniversário de uma cidade, a gente fala muito dos ícones, dos grandes nomes, dos grandes personagens. A gente esquece um pouco dos anônimos. E eu tive contato com muitos anônimos de Florianópolis, pessoas que passaram pela Felipe Schmidt, pela Praça 15 e eu fui retratando. A exposição Floripa em 3x4 fica na Assembleia Legislativa de Santa Catarina até o dia 15 de julho. A visitação é gratuita. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri